Quero apresentar para vocês o nono selo, o selo correspondente ao signo de Sagitário. Ele representa a beleza da convicção. Para esse arcano, para esse mistério, não é somente a fé que deve reger a nossa caminhada, um lugar dentro de nós, mas a convicção, a fé e a convicção têm que estar juntas nesse mistério, nesse arcano dessa beleza. A convicção daquilo que você quer para você, a convicção daquilo que você é, é a convicção da sua missão, a convicção daquilo que, se eu te perguntar, afinal, o que você veio fazer aqui? Você tem que estar convicto disso. Você tem que estar acreditando nisso. Esse é o selo da convicção. Aquele que abre portas dentro da gente e nos dá essa segurança, para que a gente possa trafegar na nossa caminhada seguro de si. E nenhuma dúvida pode restar dentro de nós a respeito de quem somos, a respeito daquilo que a gente acredita. É fundamental carregar esse selo sempre dentro de nós, porque ele é o selo da beleza das convicções.